A Turma da Árvore, empresa 100% lagiana, que desenvolve projetos ambientais, apresentou o protótipo denominado Tuk-Tuk Solar. É elétrico e usa baterias carregadas com energia solar. Irá rodar a cidade na coleta do lixo. Os profissionais da reciclagem poderão trocar a tração animal pelo Tuk-Tuk Solar. Durante os próximos três meses, o veículo estará em fase de testes no campus da Uniplac. A proposta inicial é de produzir 20 unidades atuantes na coleta do lixo em lajes. Vale ressaltar que cada um de nós gera um quilo de lixo por dia. Assim, soluções como esta são muito bem-vindas no trabalho de recolher, para posteriormente reciclar ou tratar o lixo de cada dia. Realmente, esse veículo faz parte do futuro ecológico. A partir de projetos como esse, queremos deixar o mundo um pouco melhor, explica Alex Comandoli. O Tuk-Tuk Solar nasceu num projeto da Turma da Árvore com o objetivo de a gente reduzir os lixões. O lixo hoje é um problema não só de lajes, mas sim do mundo todo. O objetivo nosso era reduzir os lixões e reduzir a contaminação nos lençóis freáticos, até porque estamos em cima do aquífero Guarani, aqui na nossa região. E aí nós temos vários materiais que têm uma longa duração e que não se degrada na natureza por si só. Então nós desenvolvemos esse carrinho para buscar esse resíduo sólido na cidade, juntamente com os reciclo-barmes, que são celeiros pequenos, que as pessoas podem depositar o material lá. E a gente passa com o Tuk-Tuk coletando esse material. O Tuk-Tuk nasceu com o objetivo de ser um veículo ecologicamente correto, economicamente viável, até porque não usa combustível, usa um combustível abundante, que é o sol. A placa solar carrega as baterias e ele faz esse trabalho buscando em torno de 300 kg por viagem, levando para a nossa central da Turma da Árvore, a reciclo, para processar esse material. Por exemplo, citar somente um exemplo, o vidro, que é um grande problema na nossa natureza, que leva de 200 a mil anos para se decompor, nós estamos transformando ele novamente em areia, num processo patenteado pela Turma da Árvore. Então o Tuk-Tuk é a carroça moderna de hoje. O objetivo dele é substituir a carroça e profissionalizar essa área que é tão desapercebida pela nossa sociedade como um todo. Então o objetivo da Turma da Árvore é transformar o catador, que tem esse papel tão importante na nossa sociedade, no microempreendedor individual, com um Tuk-Tuk, para coletar esse material. E a Turma da Árvore, juntamente com a Reciclo, garante toda a compra do material, para que o próprio Banco da Família possa financiar um veículo desse para o profissional dessa área. Esse é um projeto que, quando a gente apresentou, nós tivemos nove empresas em lajes que patrocinaram esse projeto, que acreditaram no projeto. Uma delas, a ND Digital, a Superfruit, a Esmerio Contabilidade, a American Oil, a GTS do Brasil, a Tortelli Motores, uma empresa bastante tradicional aqui na cidade. E, deixa eu lembrar quais as outras duas, o Garden Lodge Shopping e a Uniplac, e o Banco da Família, que estão junto conosco nesse projeto, porque todos nós juntos somos mais fortes. E nós sozinhos não íamos conseguir terminar um projeto desse sozinhos, ou iríamos levar muito mais tempo. Então, essas empresas acreditaram no projeto e tornaram ele realidade, o que nós agradecemos de coração nessa fase do projeto. Esse é um veículo que é um protótipo, ele teve um custo aproximado de R$ 16 mil, porém, nós vamos reduzir muito esse custo em escala. Então, nós estamos estimando que quando atingirmos a escala necessária, porque o objetivo é vender até para outras necessidades, não somente para a captação desses materiais, é reduzir abaixo de R$ 10 mil cada veículo desse. Vai fazer o bem para o catador atual, que vai virar no microempreendedor individual e ganhar mais dinheiro. Todo o lixo coletado, o lucro vai ser destinado para o IDC Brasil, atrás da Receita Federal, que já ajuda hoje mais de R$ 3 mil pessoas em vulnerabilidade social. Não vai poluir, porque qualquer veículo a combustão hoje, uma moto polui mais que um automóvel, inclusive, esse é um veículo ecologicamente correto e utiliza uma energia, como você bem falou, abundante. É o sol, porque não utilizá-lo para esse projeto. Esse produto foi pensado exclusivamente para a busca de materiais sólidos. Então, tudo na praticidade. Quando chega no depósito, a caçamba vascula, mesmo com a placa solar. Então, é descarregado de forma imediata. Outra preocupação que nós tivemos, as baterias são baterias tradicionais, não são baterias específicas dele. Então, imagine que depois do ciclo de utilização dela, a gente já tem um acordo com a Pioneiro, para reciclagem, você pode trocar por outra bateria, de outro tamanho, inclusive, que lhe cabe tranquilamente. E o motor dele é um motor acoplado direto no eixo de transmissão, que qualquer problema que dê, qualquer empresa elétrica, pode rebobiná-lo para ser reutilizado novamente. Então, todo o equipamento, além de ser muito útil e prático a sua utilização, foi pensado na manutenção ser muito baixa, muito barata mesmo. Nós vamos começar a rodar com ele aí, na próxima semana, na cidade. Essa semana vai ficar aqui, depois vai para o Parque Órion, de tecnologia, onde nasceu o projeto lá. Vai ficar uma semana também em exposição lá, e depois vai começar a rodar, já com a equipe da Reciclo, coletando os materiais na cidade, e fazendo todos os testes de campo necessários, para a validação do produto. Além da Prefeitura de Lages e a Uniplac, vários empresários apoiam a ideia. Entre eles, está Macílio Dualto Schauffler, que fala desse projeto, onde ele pretende implantar a sua empresa para melhor atender aos seus clientes. A gente chegou através do Alex, queria parabenizar ele pela iniciativa, por tentar ajudar a cidade, trazer um transporte novo, sem poluição sustentável, e chegou através dele, oferecendo para talvez adaptar para o ramo do sorvete. E a gente está pensando seriamente em colocar a freezer e poder vender o sorvete no tuk-tuk. A gente está pensando em encaixar no litoral, para trabalhar em cima de praia, da areia, e uma que também dá muita economia, não gera gasto de combustível. Turma da árvore!